Então, esse encontro de pessoas, eles se dão exatamente por afinidade, eles se dão em função da vibração. Então, não importa, vocês são pessoas que estão longe de você, mas se conectam. Então, o importante dessa questão da conexão com o propósito é porque nós começamos a colocar luz na nossa alma. E quando nós colocamos luz na nossa alma, as pessoas captam, as pessoas captam. Então, assim, nossa, eu tenho amizades hoje em tantos países do mundo, eu nem sei quantos países eu já andei, mas em todos os lugares que eu vou, eu conheço pessoas, eu faço novas amizades, eu expando, ou seja, também compartilho os conhecimentos e sempre aprendo. Então, é um processo de troca. Então, eu realmente, hoje, eu me considero um ser planetário e convido as pessoas para essa consciência planetária porque esse planetinha é a nossa casa, para que a gente possa cuidar bem dele, ter essa consciência do cuidado. À medida que nós cuidamos de nós mesmos, nós estamos estendendo o cuidado para toda essa coisa. Faça o seu melhor, faça o seu melhor, como a Ana falou. Você fazendo o seu melhor, você está se conectado ao nosso propósito.